O legal é isso, né? Você andar no meio dos carros, escolher direitinho o carro que você vai levar pra casa. Agora, o legal também é ter um bom preço. Nossa, dá uma olhada. 60 ofertas. De 60 ofertas mesmo. É, preço lá embaixo. Preço lá embaixo. Pequenininho. Pequenininho, na canelinha. Você garante? Garanto. É isso daí, Citroën Mirage pra você. A gente vai passar alguns exemplos, né, Carlinho? Exatamente. De 60, vamos sair com alguns exemplos pra você. Você preparou, enxugou direitinho o preço? Todo preço melhor que isso não vai achar no mercado. Vamos conferir, ZX. Esse é um ZX da casa, um Furrier 95, esse carro é completo, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico. 11 mil e 200 reais. Não tem preço melhor. Não tem, você garante? Não tem, não tem. Pode rodar. É isso aí. Ford Ka. Ford Ka 99, olha, quase zero. Vamos falar assim. Pois é, a gente tá olhando aqui, ó, é praticamente zero mesmo. Maravilhoso. Esse Ford Ka 99, 10 mil e 400 reais. Não tem preço melhor também nesse carro. 10 e 400, um Ford Ka 99. Não, verdade, ele caprichou, viu? Agora você tem um Vectra 95, esse aqui, completinho. Completo. Toca-fitas, roda de liga leve, ar-direção, completo. 14 mil e 200 reais. Mas, Kátia, 14 mil e 200, um Vectra 95, não tem preço melhor que esse. Palio 97. Palio 97, esse Palio é um EDX, tá? 97, 10 e 700. Eu vou chorar um pouquinho, Nessas. Vai chorar um pouquinho? 10 e meio, faz. 10 e meio, 10 e meio. Fechado, 10 e meio. Fechado? Vai ter uma tela. Carlinhos, financiamento pra esses carros, como é que você tá fazendo? Aparecimento, 20% de entrada, o saldo vem até 36 vezes. Faz troca com troco, afeto usado, faz uma avaliação. Melhor avaliação, vem pra cá, não vai levantar sem comprar o carro, hein? Ah, é? Isso. Vamos falar agora do Vectra 97, que é isso que você tá vendo. Isso, Vectra. Deixa eu dar promoção. Promoção. A direção, roda e trio, 97. Preto, maravilhoso, 20 mil e 900 reais. No Vectra 97. Então vamos resumir. Tem bom atendimento, tem um preço bom, tem muitos carros pra você escolher. Tem 60 carros aqui, 300 em estoque. E cliente não sai daqui sem carro? Não sai, não vai levantar. Gostei. Vamos lá, passar o endereço pro pessoal. Isso, Alcântara Machado 1723, mais conhecida como Radial Leste. O telefone 6694-4455. E o nosso horário, segunda a sábado, das 8h30 às 20h. Domingão? Domingão, das 9h às 18h. É, Citroën me rasga pra você. Bem. Bem.